Vamos agora, pessoal, à questão número 7, na prova do IME de 2017, que fala o seguinte. A figura mostra um recipiente com paredes transparentes de espessura desprezíveis. Esse recipiente contém um gás hipotético e é fechado por um êmbolo opaco. Inicialmente, o corpo encontra-se apoiado sobre o êmbolo em sua extremidade, mantendo todo o sistema em equilíbrio. Uma microcâmera posicionada no ponto O é direcionada ao ponto A e consegue filmar o ponto B. O corpo é, então, lançado com velocidade inicial V sem atrito. Após o lançamento, o gás se expande até que o êmbolo atinja o equilíbrio novamente, um intervalo de tempo desprezível. A temperatura permanece constante durante todo o fenômeno. Determine em quanto tempo, após o lançamento do corpo, após o lançamento, o corpo voltará a ser filmado pela microcâmera. Aí ele dá aí algumas observações. O êmbolo tem altura suficiente para permanecer vedando o recipiente. Considere que o gás obedeça à lei de Gladstone-Dale, que diz que a relação entre o índice de refração e sua densidade é dada pela expressão e são dados aí os valores da questão numérica. Então, vamos lá, pessoal. Essa questão é bem estranha e eu só vejo uma forma do corpo B ser visto na posição em que ele se encontra, que é o raio fazer isso aqui. Só que isso daqui é muito estranho, né? Porque, bom, isso daqui só aconteceria na situação de reflexão total. Não tem como o raio fazer essa trajetória da volta, já que a reflexão total é um limite. Então, o que a gente vai fazer é considerar que esse raio está bem perto da normal e é por isso que ele pode fazer essa trajetória. Mas, assim, é carteado, tá? Aqui está normal, tá vendo? Por que o raio entra aqui, não entra aqui, não entra aqui, não entra antes, não entra depois? Isso é aleatório, só para a gente poder resolver o problema. Do ponto de vista físico, não faria sentido. Aí eu vou chamar esse ângulo aqui de θ e vou usar a lei de Isnell. m senθ vai ser o n do ar vezes o seno de 90 graus. Agora, o seno de θ. Seno de θ, cateto oposto, que é esse pedaço aqui que ele fala que a altura do ponto A vale 30 cm. E a base vale 40. Então, o seno de θ é 30 sobre 40. Ou 50, né? Desculpa. Porque eu tenho que achar a hipotenusa, né? O triângulo é 3, 4, 5. Isso é igual a 1. Então, o nosso índice de refração vale 5 terços. Perceba que é maior que 1, então faz sentido. Agora, nós vamos fazer o processo de expansão isotérmica, que ele comenta aí. Durante essa expansão isotérmica, no início, a gente tem tanto o corpo quanto o êmbolo fazendo força, exercendo pressão. E como as massas são iguais, aqui vai ficar 2m. De verdade, é 2mg sobre a área. Mas a gente vai ver que não vai fazer muita diferença. V0. Aí, depois, só sobra o êmbolo, né? Já que o bloco vai embora. Fica mg sobre a área vezes V. Repara que o mg e o A, eles cortam. Isso significa que o volume final é o dobro do volume inicial. Agora, a gente vai usar... A massa do gás não muda. Se a massa do gás não muda, a gente pode escrever massa antes igual a massa depois. E massa e densidade vezes o volume. Só que o volume final é o dobro do volume inicial. Isso significa que o ρ é ρ0 sobre 2. Ou, se você preferir, deixar até assim. Fica mais amigável. Aí você fala, e daí? E daí que a lei de Gladstone Day, ou o que ele forneceu para a gente, se você não souber, diz que n-1 sobre ρ é constante. Então, ó, vamos lá. O n inicial, 5 terços. E o ρ inicial é o ρ0. O n final é o que eu quero saber. menos 1 sobre ρ. Só que isso aqui é 2 ρ0. 5 terços menos 1 vai dar 2 terços. 2 terços sobre 2 vai dar 1 terço. Então, o n é 1 terço mais esse 1 que vai para o outro lado, somando. Então, isso dá 4 terços. Agora, sabendo isso, a gente vai fazer o lançamento do corpo B. Então, o corpo B estava nessa posição inicial. Agora, ele vai estar aqui, numa posição final, fazendo o seu lançamento horizontal. Eu continuo apontando a câmera para o ar. E aí eu vou começar a ver esse corpo em algum momento arbitrário aqui. Deixa eu desenhar só um pouco mais para cima. Se eu continuo vendo, apontando a câmera para o ar, é porque o raio luminoso, olha, vai desviar assim. Estou exagerando o desvio. A gente pode enxergar melhor. Vale a trajetória na ida, vale a trajetória na volta, né? O princípio da reversibilidade. Agora, o que nós vamos fazer é calcular o ângulo de refração para que a gente possa entender quanto tempo é que ele levou caindo. Então, a lei de Snell vai dizer que o n, que a gente acabou de calcular, inclusive, é igual a 1 seno de r. Só que nós acabamos de calcular o n, que vale 4 terços. E o seno de i, a gente já tinha visto antes, por acaso, né? O seno de i é 30, aqui é 40, então é 3 sobre 5. Isso é igual ao seno de r. Conclusão, quanto vale o seno de r? Opa, cortei errado, me empolguei. 4 quintos. O r e o i, eles são complementares, né? Perceba que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Só que agora, sabendo o seno de r, olha para esse triângulo aqui, ó. Aqui é o r. Aqui é a setinha do ângulo, aqui é 90. A altura inicial desse cara era 90 centímetros, até aqui. Aí, quando ele chegar aqui, ele vai ter uma certa alturazinha h, que a gente sabe calcular usando as equações do movimento. h é h₀ menos gt² sobre 2, ou 90 menos 5t². O que o 90 que eu falei é tudo, tá? O que ele disse aí na questão para a gente. Se a gente sabe o h, a gente também consegue descobrir o valor desse x. Porque esse x é o bloco indo para frente. Então, vale vt. E o h, a gente já viu, né? Então, a tangente de r é h sobre x. Só que se o seno é isso, quanto é a tangente? Um kt t4 é hipotenusa e 5. O outro kt t3. Aí, seno sobre cosseno é a tangente. Agora, eu vou substituir os h que nós acabamos de encontrar. E o v vale 1,5. Então, 1,5 aqui vale 1,5. 180 e 10. Então, nós vamos ter 4h² igual a 180 menos 10t². Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para tudo para a direita, para a esquerda, no caso, para ficar um pouco mais amigável. Agora, nós vamos resolver essa equação do segundo grau. Aqui, só corrigindo, antes da gente fazer a conta, não é 90 tudo, né? 90 é a altura inicial, de fato. Mas o pedaço que a gente está procurando é esse aqui. Então, é esse h. Então, ele não vai partir do 90. Ele vai partir dessa alturazinha daqui, que é 60 cm. 60 porque aqui é 30, né? E tudo é 90. Então, na verdade, aqui é 60 cm. Passa para metro, né? 0,6 0,6 Então, ficou 1,2. Então, a equação do segundo grau, na verdade, é essa daqui. Aí, eu achei as raízes menos 0,6 menos 0,6 e 0,2. São essas duas raízes que eu encontrei. O negativo não serve, né? Porque ele estaria como se ele tivesse sido lançado antes, né? Ele estaria um pouco mais para trás. Não faz sentido isso para a gente. Então, a resposta 0,2. Questão chatinha, um pouquinho difícil, principalmente por conta dessa parte inicial, de fazer esse ângulo limite, que, na verdade, não é limite, né? Esse aqui. Mas, o Imi já colocou isso mais de uma vez, então, infelizmente, a gente tem que ficar ligado para não cair numa pegadinha tipo essa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. Tchau, tchau, tchau.